Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motosport e hoje eu vou tirar a dúvida de vocês, a dúvida que tenho quase certeza que quase todos vocês já se fizeram até hoje que é o porquê os carros da linha Volkswagen e Audi, dentre algumas outras marcas do grupo Volkswagen não mandam os carros com todas as funções ativas, né? O porquê existe o trabalho de coding e porquê não vem ativo Então eu vou tirar a dúvida de vocês e é claro, lembrando vocês que eu trabalho há mais de 10 anos no ramo eu comecei em 2011 e fui o primeiro a trabalhar com coding e com VCDS ativando as funções ocultas de carros aqui no Brasil Então, bora lá! Vou aceitar para vocês alguns motivos dos quais o porquê os carros não vem ativo, algumas funções e também dar alguma ideia para vocês entenderem o porquê disso, né? Então vamos lá! Bom, tem algumas coisas ali, por exemplo, eu vou usar o Jetta como um exemplo em primeira instância ali para que vocês entendam o porquê no Jetta, que é um bom exemplo que eu achei para vocês Bom, os módulos, vamos supor, do Jetta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 são praticamente iguais, não são idênticos, mas são praticamente iguais E aí o que acontece? Quando uma marca desenvolve um carro para vender porque se a gente for pensar, o Jetta de 2011, que foi o seu primeiro modelo 200 cavalos, né? até o seu modelo 2015, que chegou a ter uma motorização de 211 cavalos praticamente eles têm a mesma central de módulo de conforto aonde a gente consegue ativar as funções nos carros Então o que acontece? Como a gente sabe, as marcas, em geral, né? Elas fazem facelift, então elas mudam o estilo do carro trocando um para-choque, trocando uma lanterna, colocando um farol de xenon mas no geral, o carro continua sendo a mesma plataforma sendo a mesma motorização, mesmo interior muitas coisas ainda se mantêm Então o que acontece? Por exemplo, no exemplo do Jetta existe alguns anos do Jetta que não existia opcional de fábrica câmera de ré mas eles já previam, antes de colocar esse opcional no carro lá futuramente, no facelift poder ter a função de câmera de ré, né? ser um opcional de fábrica então os carros 2011 já vinham, né? dentro do módulo, com a opção de ativar a câmera de ré obviamente que precisa instalar a câmera de ré física para que ela passe a funcionar mas o módulo já vinha preparado para receber câmera de ré mesma coisa, por exemplo, os carros que não têm teto solar no caso o Jetta que não tem teto e no mesmo ano tem o Jetta com teto o Jetta que não tem teto, ele já vem dentro ali da central do carro, a opção de teto solar contanto que você instale o teto solar original você pode ativar e o teto passa a funcionar originalmente então esse é um dos motivos pelos quais a central ela vem já mais completa porque imagina, se vai instalar a câmera de ré você vai ter que arrancar o módulo do carro devolver para a Volkswagen eles vão colocar um outro módulo novo só por causa de uma câmera de ré ou só por causa de um leitor de pressão de pneu ou alguma outra função? não, então eles já mandam completo agora, por exemplo, o que faz diferença e que realmente tem grandes diferenças ali é, por exemplo, no exemplo do Jetta quando a gente tinha o Jetta 2.0 aspirado contra o 2.0 turbo o 2.0 aspirado era uma motorização totalmente diferente um carro muito mais básico, vendido muito mais barato e por esse fato, não tinha como colocar no Jetta 2.0 aspirado os módulos que são muito mais caros para produzir com muito mais funções e também o Jetta 2.0 turbo ele já tinha ele já foi criado para ter muito mais funções muito mais módulos, muito mais coisas no carro, é um carro mais complexo então no caso, o Jetta 2.0 turbo o módulo dele sim, é totalmente diferente do Jetta 2.0 aspirado por isso que o Jetta 2.0 aspirado praticamente não tem funções para serem ativas e no Jetta 2.0 turbo sim tem como eu estava falando para vocês uma das coisas também, além de já vir a opção de você ativar algumas coisas que ou existem no ano ou vão ser liberadas futuramente no caso, por exemplo, o Jetta 2011-12 não tinha farol de xenon e LED e aí em 2013, 14 e em diante começou a vir o opcional de xenon e LED e aí a central, o módulo já lá em 2011-12, quando nem existia o carro com xenon e LED, ela já tinha opcional dentro da central por quê? Porque eles já previam que no facelift ali de dois anos, três anos em diante eles já iriam colocar o xenon e o LED no farol, iriam colocar a lanterna iriam fazer algumas modificações então eles se antecipam para eles não ficarem gastando num projeto toda hora então esse é um dos motivos de opcional e também o motivo ali da questão aonde eles já prevenham o que eles vão fazer futuramente nesse carro correto? uma das outras coisas também que tem diferença ali no caso, no Jetta lá em 2015, saiu a opção já com pressão de pneu e a gente sabe que a gente consegue ativar isso já lá na questão do 2011-12-13 a gente já consegue ativar uma função que foi liberada só em 2015 então às vezes eles seguram essas funções algumas funções para liberar no facelift para falar que tem algo a mais que o carro mudou alguma coisa a mais então esse também é um dos outros motivos pelo qual a marca ela segura correto? uma das outras coisas também que acontece muito é que por exemplo às vezes algumas funções algumas coisas como por exemplo às vezes o sistema de direção semi-autônomo ou alguma coisa de ACC ela tem no mesmo carro nos Estados Unidos e em outros países liberado funcionando e no Brasil não está liberado apesar de ser o mesmo carro por quê? porque tem duas coisas que podem acontecer no caso, esses carros já vem dentro da central a opção correto? de ativar isso porém tem duas coisas que podem acontecer uma não liberar para o Brasil por questão de valor do carro então eles colocam essa função que já existe dentro da central não é liberada pelo motivo de que no Brasil o órgão regulamentador e tudo mais e também os testes e tudo que eles fizeram de pesquisa não se adequada ao nosso país então a central ela vem preparada mas porém vem desligado ou também pela questão de questão financeira aonde a gente sabe que aqui no Brasil a gente sempre recebe o refugio o pior de tudo e ainda paga muito mais caro então o que acontece também é que às vezes eles para economizarem uma grana eles mandam o carro com os módulos completos porém a câmera que deveria ter que seria a mais top a mais completa que é utilizada lá nos Estados Unidos para leitura de trânsito para CC e tudo mais e os sensores em geral tirando a parte do módulo que já vem pré-configurado eles colocam uma câmera mais básica um sensor mais básico por isso que eu digo que não vale a pena você ativar coisas relacionadas a CC pela questão de segurança e também porque se ProBrasil não veio liberado tem um grande motivo que é a questão de segurança então se eles não mandaram ou eles economizaram isso é uma suposição que eles podem ter economizado na câmera ou eles podem simplesmente ter visto que ProBrasil não se adequada a esse sistema correto? ou para aquele carro não se adequada ou não passou em regulamentações em testes e tudo mais então essa também é uma das outras opções que acontece sim de não virem funções ativas e tem algumas funções também que às vezes eles colocam na central para testar então às vezes vamos supor o que eu já já vi acontecer por exemplo os primeiros jetas lá às vezes eles já vinham com o sistema de monitoramento de pneu meio que ativo onde você não conseguia ver ele funcionando ele estava escondido de você e aí quando se faz ali as revisões normais do carro eles puxam os dados da central para eles verem como é que está funcionando o monitoramento de pneu então na verdade seria meio que um teste no carro do cliente um teste direto com pessoas físicas sem que elas saibam que elas estão testando aquilo e aí eles conseguem fazer esse teste direto com o cliente sem correr o risco sem o cliente correr nenhum tipo de risco e aí futuramente sim lançar um carro ou liberar essa função para os clientes já bem testado então essa também é uma outra opção que eles deixam de fora a função para que futuramente ela seja liberada e também tem a outra questão como a gente já sabe que por exemplo há pouco tempo atrás foi obrigatório virou obrigatório a gente ter o DRL como a galera chama que é sempre deixar o farol ligado ou o LED ligado durante o dia em rodovias em estradas andando dentro de São Paulo ou dentro da sua cidade e lá fora sempre foi obrigatório aqui é que não era então por exemplo como aqui não era obrigatório talvez tivesse essa função da Ana Central mas ela não vinha ativa para o Brasil por quê? porque no Brasil a nossa legislação até então na época não era obrigatório então vinha desligado a partir do momento que virou obrigatório aí eles mandam ativa então essas são algumas das coisas que eu posso passar para vocês explicando por quê algumas coisas vêm ativas outras não vêm ativas ou por que às vezes eles seguram uma coisa para soltar mais para frente para lançar num carro mais novo e tem outras funções que não tem explicação do por que eles não mandam ativo que são funções são mimos são coisinhas legais por exemplo um exemplo que às vezes dá para entender por exemplo às vezes no A3 Sedan 1.4 que é o mais básico de todos quando você vira a chave ele não faz o teste de ponteiros ele não vira os ponteiros e aí você pega por exemplo um S3 que é o mesmo digamos praticamente ali está na mesma categoria ou você pega um A3 2.0 um exemplo e já viesse de fábrica por quê? para diferenciar para você não deixar tudo igual de funções num carro 1.4 que é o mais básico e o mais barato ser igual tudo a um 2.0 que custa muito mais caro não faria sentido você estaria colocando um carro mais básico ali no mesmo patamar praticamente de funções de um carro mais completo então na questão disso não faria sentido então é por isso que algumas funções às vezes num carro básico pode ser ativa que no carro mais completo também já tem ativo e você tem que ativar no carro mais básico então são esses detalhes que eu queria tirar de dúvida de vocês porque eu sei que todo mundo já se perguntou uma vez na vida do porquê algumas funções vêm ativas e outras não vêm ativas e o porquê que a marca não manda então essas são algumas das coisas que eu costumo dizer para a galera do porquê disso e é claro se você tem interesse em curso de coding se você quer aprender coding quer trabalhar com coding ou se você quer simplesmente ativar seu carro em casa a gente tem aqui o nosso curso que foi criado a gente tem 10 anos de mercado trabalhando desde 2011 nesse mercado inclusive a gente foi os primeiros no Brasil a trabalhar com coding a difundir inclusive esse é o maior canal do YouTube que fala sobre coding e mais antigo de coding também do YouTube beleza pessoal? então se você tem interesse primeiro link aqui da descrição você vai ter lá todos os cursos separados de carro por carro e também o curso completo para você que quer trabalhar com coding e crescer muito nessa área inclusive é uma área que está com poucos profissionais e que precisa muito de muitos profissionais para poder atender toda essa galera que tem comprado Audi e Volkswagen agora carros novos e carros antigos da Volkswagen beleza pessoal? então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo espero que eu tenha tirado a sua dúvida e se você tiver alguma outra coisa que você queira falar que você acha que tem a ver com o porquê vir ativo ou não comenta aqui embaixo para a gente beleza? se inscreve no canal para sempre ficar por dentro de todas as informações que a gente passa aqui no canal sobre coding e sobre muito mais beleza? abração a todos tchau tchau galera tchau tchau